Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, eu peço que vocês deixem o like aqui embaixo Se inscreva no canal, mano, se inscreva no canal se tu ainda não for inscrito Que a gente tá chegando aos 14 mil inscritos e a gente tem uma meta Uma meta que não é impossível, mano, não é impossível Eu acredito, eu acredito, mano, a gente acredita aqui na família Nunes Que a gente vai chegar aos 20 mil inscritos até o final do ano Com a ajuda de vocês aí, com a ajuda da família VMZ, com a ajuda da família do Yuri Black, JKZ Mano, todo mundo aí, bonitamente, beleza? Enfim, deixou teu like, se inscreveu, mano, ativa o sininho também pra não perder nada E eu já aceito uma sugestão, mano, tu quer mais VMZ aqui, um clipe específico, marionete Se bem que eu fiz marionete, mano, eu faço VMZ sempre que sai, beleza? Então, confere aí, vou criar até uma playlist VMZ o nome Porque tem muito, muito react no VMZ Eu já aviso aqui vocês que, mano, o canal não é de react Ah, Rafael, é canal de react, não é canal de react, mano Eu dou dicas amorosas, olha esse nerd, dica nerd amorosa Eu jogo, jojo, eu jojo jojos com vocês Eu falo de meme, eu falo da minha indignação Eu falo da minha rotina, mano, eu faço muita coisa aqui O react é tipo uma coisa assim que eu englobei aqui Porque eu amo, mano, eu amo VMZ Sidney Scassion's Beat, 7 Minutos, MH Happy novamente O Taos, cara, eu adoro todos, todos Flash Beat, mano, eu vou falar até amanhã, mano, até amanhã Enfim, deixa o like, se inscreve no canal Antes de mais nada, eu vou mudar a tela aqui, ó, bonitamente Galera, a gente tá aqui pra VMZ Among Us, Fat, JKZ e Yuri Black Mano, Yuri Black é meu mano, ele sempre comenta nos reacts que eu faço dele O cara é pica, mano Enfim, antes de mais nada, deixa o like pro mano VMZ Se tu tá vendo aqui primeiro por mim, né, vai que aconteça isso Vai no vídeo do cara depois, beleza? Deixa aquele like lá, aquele comentário maroto Porque vocês vão curtir, mano E se não curtir, tem outras músicas, mas eu duvido que tu não curta É nóis Então era isso, mano, vamos tirar a musiquinha do mar aqui, ó E vamos continuar só com essa delícia VMZ Cara, tomara no meu coração, velho Então era isso, galera, vamos ali É nóis VMZ fica melhor com headphone Letra na descrição Letra na descrição Vem, é meu bravo E esse inimigo não escapa do meu farão Fazendo barulho, bate atravessando espaço Já falei que pode fazer beat, mano, não parou Naná, fizerando a testa da vida Faca nas costas, não tem vez aqui É bom ler meu plano, tô subindo Leva zero, ele vem aqui em Pode me chamar de Oakley Yeah, mas eles sentem meu cheiro também Você não sabe o que tem Você não sabe quem é Você nem sabe quem é O verdadeiro impulso Só seus passos na lábia, convenço e confunde qualquer um otário Te mato de fato, esconde seu corpo, deixa sem rastro, corpo e trabalho Eu vou dividir quem vai sucumbir, só daqui pedir uma votação Seu alerta eu vi, recebi pra mim, só que não teve uma confirmação Sabe aqui que eu nasci visionário Vai de novo, te peguei no papo Vai voar pra você ficar ligado Quem não mexe com quem tá parado Video display, preso no cenário No cenário, cheio de impostor E esse jogo é caro, jogo caro Tipo Among Us Preso no cenário, no cenário Cheio de impostor E esse jogo é caro, jogo é caro Among Us Qual é teu nome? Among Us Onde se esconde? Among Us Onde se esconde? Mas ele senta meu cheiro também Exolar, mano, onde eu passo Sinto perigo onde eu passo Sinto perigo onde eu passo Não querem me ver bem Não querem te ver também A gente se tá bem Vivendo em dizer assim Caraca, moleque Mano, que que foi isso, gente? Vou até voltar aqui, ó Já ia começar outro Mas VMZ fica melhor que o headphone, galera Deixa eu te sair da tela aqui, ó Vou botar a tela cheia, gente Sensacional, mano Cara, no cenário No cenário Eu até me engasguei aqui, desculpa Aquele momento de tensão, não Eu estava engasgado Gente, ficou sensacional A batida Nossa, eu tô arrepiado, mano Quando é VMZ, olha Eu sou peludo, tá? Mas eu tô arrepiado, galera Tipo, que tiro foi esse, mano? Chegou até a cair o microfone aqui Que que foi isso, mano? É uma delícia, mano Por isso que eu gosto do VMZ E o de Black, então A parte, nossa Dos dois junto ali, ó Tipo Tipo um jutsu, cara Juntou os dois ali, ó Fez um jutsu, mano Que delícia Enfim, mano E foi o jutsu do like Então deixa o like pros caras Se inscreve no canal Vocês não vão se arrepender, beleza? E, mano Se inscreve no meu canal também Rafael Nunes aqui No cenário No cenário Não tem o cheiro de impostor Mas, mano Vocês ainda vão ouvir falar de mim, mano Eu vou estar no topo Vocês vão falar Bah, eu lembro do cara Quando ele fazia react do VMZ É nóis, mano VMZ, salve, salve Cara, não desiste, mano Eu sei que tu meio que saiu Das redes sociais ali Tudo mais Mal, mal se Se manifesta por lá Mas, cara Tu é foda, mano Então Se alguma coisa tava te incomodando Passa por cima disso Escreve umas músicas foda Pra mim fazer react E era isso Yuri Black Tu é o cara JKZ Eu não conhecia Mas ficou foda bagarai Eu não sei se ele fez o beat Se ele cantou Mas ficou foda bagarai Enfim, galera Mais uma vez Eu sei que é chato Obrigado todo mundo Que chegou até aqui Já me comentem É legal, né? Já comentem aqui Se vocês querem Um outro rap Trap Srap Do VMZ Do Yuri Black Enfim, comenta aqui O que a gente traz, beleza? Mas antes Confere os outros, mano Tem muito Uma delicinha, mano Tem muito Muito react deles também E lembrando A gente tá chegando Nos 14 minutos Então dá aquela moral Se inscreve no canal A gente tem a meta Até o final do ano Hashtag Vem 20k Então ajuda aí Yuri Ajuda aí VMZ Eu aposto que vocês Não vão se arrepender E chegou a rimar, beleza? Então era isso Deixa o seu like Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau